E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália Esqueira e eu vim gravar mais um vídeo aqui para o canal. Antes de começar, queria lembrar vocês do cupom de desconto lá do Nova Concursos, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Você que está começando a estudar, seja para a carreira policial ou qualquer outra carreira, tem desconto no meu canal, os meus seguidores e os inscritos aqui têm desconto. Use o cupom que está aqui embaixo no link, dá uma olhada lá nos materiais do Nova. Tem cupom de desconto para o curso de informática do melhor professor de informática do Brasil, Fabiano de Abreu, 40% de desconto para a PCSP. Também tem o cupom aqui na descrição do vídeo. E tem também o meu e-book, aquele primeiro e-book que eu fiz faz muito tempo com dicas iniciais aí para quem está começando. Baixa aí, começa a estudar. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, como eu tenho visto as perguntas que me fazem, principalmente lá no Instagram, eu resolvi abrir aqui, eu vou mostrar para vocês, dividir a tela aqui com vocês, sobre todas as etapas do meu concurso de agente policial. Pelo site da VUNESP, desde a minha aprovação, todas as fases que passou, quanto tempo demorou, né? Muitas pessoas têm dúvida, principalmente que passou agora para escrivão ou investigador, sobre o tempo, né? Ah, Nath, minha faculdade termina no ano que vem, você acha que vai dar tempo? O pessoal está falando que vai chamar tal época. Assim, uma coisa que eu sempre digo, na PCSP não existe regra, tá, gente? Vocês vão perceber que a regra é não ter regra, eu já falei isso. Não caiam na pilha de que, ah, estão falando que vão chamar já no final do ano. Nada é certo. Vou mostrar para vocês, inclusive, que no meu concurso teve um problema até judicial, que atrasou, né? O meu concurso era para ter chamado mais rápido, né? Porque não teve, não tinha outras fases, né? Por ser nível médio, mas teve um problema judicial do pessoal, né? Dos PCDs, eles entraram com uma ação judicial que acabou travando o concurso e teve uma reclassificação. E isso mostra aqui para vocês nos documentos. Também vou falar um pouco sobre os exames médicos, porque eu tive um probleminha no meu exame médico, então já vou alertar vocês, né? Porque eu fiz, a maioria dos meus exames eu fiz pelo SUS e tive um probleminha, né? Num exame meu que o médico do SUS não observou. Mas quando eu for falar, mais adiante eu falo para vocês o que aconteceu. E vou dividir aqui a tela com vocês, vou mostrar quando que aconteceu cada etapa e conforme for surgindo as dúvidas, vocês podem vir perguntando aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, já abri aqui a tela da VUNESP. Essa aqui é a tela dos concursos que eu prestei. Eu prestei, né? Eu prestei, ó. Delegado de polícia, eu fiz a inscrição, mas eu não prestei nesse ano de 2018. Paguei, mas eu não tinha terminado a faculdade ainda. Falei para o professor que eu ia fazer para testar. Aí ele falou, testar, você testa na sua casa. Você vai lá, vai criar expectativa na sua família? Você vai gastar dinheiro? E eu acabei não fazendo ela. Mas eu fiz de investigador. Aqui, ó. Resultado. Lembra que eu falei para vocês que a nota de corte foi 73? Eu tirei 71, fui eliminada. Eu acabei não fazendo aqui, ó. Ausente, de delegado. E a gente, de tele, eu fiz 63. E a nota de corte foi 70. E aqui, ó, para quem sempre me pergunta, eu fiz 70 na prova de AGPOL. Tinha 20 de português, eu fiz 17. De direito, tinha 10, eu fiz 9. Criminologia, tinha 10, eu fiz 9. Informática, tinha 20, eu fiz 19. Lógica, que me derrubou de investigador, tinha 10, eu fiz 9. Atualidade, tinha 10, eu fiz 7. Então, acertei 35 no módulo 1, 35 no módulo 2. Fiquei com 70 e a nota de corte foi 64. Aí aparece, né, convocado para comprovação de idoneidade, que seria a próxima etapa, que é a investigação social. Então, eu venho aqui, né, editais e documentos. Aqui foi todo o trâmite do meu concurso, tá? Aqui foi todo o trâmite. Eu não sei se na tela aí vai ficar visível para vocês, mas eu vou ler mais ou menos aqui, né? Minha prova foi em julho. Não, foi em julho. Edital, edital do resultado da prova preambular. O resultado saiu em agosto, a prova foi em julho. E logo depois veio a investigação social, né? Veio a lista dos aprovados, você baixa aqui. A investigação social, eles vieram até a minha casa e eu não estava no dia. Eu tinha ido viajar. E aí, a minha vizinha atendeu, né? Falou com a minha vizinha. Minha vizinha ligou para o meu pai e meu pai ligou. Falou, ó, a polícia está lá, né? Na investigação social. Eu ia voltar dois dias depois, né? E aí, meu pai avisou que eu ia voltar. Eles falaram, olha, então, daqui dois dias nós vamos voltar aqui. Aí eles voltaram. Depois eu fiz amizade com o pessoal que fez uma investigação social lá na academia de polícia. Até hoje eles falam, ah, fiz sua investigação. Esses dias eu estava falando com um rapaz pelo WhatsApp para me ajudar num problema na delegacia. Aí ele, ah, Natália, eu fiz a sua investigação social. Participei da sua investigação. É, bem bacana. E aí eles vieram, né? Conversaram comigo. Aí depois eles conversaram com a minha vizinha. Tem um barzinho aqui perto da minha casa. Eles foram conversar ali também. E aqui na minha cidade todo mundo me conhece, né? Tipo, moro na mesma casa desde que nasci praticamente. E aí o pessoal conversou aqui com todo mundo. Mas lógico que antes eles já passam um pente fino na sua vida. Eles não vão vir aqui para saber. Eles já vêm aqui te conhecendo, né? E aí eu vou falar para vocês que teve, ó, teve aqui, tá vendo? Teve uma nova classificação em decorrência de uma determinação judicial. Então, assim, saiu resultados aprovados. Quer ver, ó. Aprovados. Aprovados na investigação social, ó. Aprovados. Então a divulgação do gabarito saiu dia 11 do 7. Aí o resultado da prova saiu dia 10 do 8. Então eu fiz o concurso em julho. É em julho, né? Em julho. Não, em junho, eu não lembro mais quanto que eu fiz. A prova foi em julho, o resultado saiu em agosto. E a minha investigação social, eu não me lembro agora, mas eu acho que foi em outubro, acho que foi em outubro. Setembro ou outubro de 2018. Foi no mesmo ano da minha aprovação. E aí saiu o resultado dessa investigação social em fevereiro. Demorou um pouquinho. E aí veio a classificação final, tudo. Aí depois veio o exame psicotécnico. O exame psicotécnico que eu fui fazer lá em São Paulo, eu fui, fiz amizade com o pessoal aqui de Marília, que não é tão perto da minha cidade, né? Mas é mais ou menos, fiz amizade, porque depois eu entrei em grupos do WhatsApp. O pessoal acaba colocando você em grupos, você tem que participar desses grupos, conseguir ir com o Havan, com o pessoal, dividir. E lá tinha pessoas que faziam pela manhã e o pessoal que fazia tarde. Se eu não me engano, o meu foi de manhã. E aí a gente entrava numa sala, né? Por ordem alfabética. Eu lembro que eu fiquei com, devia ter mais ou menos umas 30 pessoas na minha sala. E todo o exame psicotécnico foi feito em grupo, né? Eu não tive ocasiões que eu fiquei sozinha com uma psicóloga, por exemplo. Tinha o psicotécnico, aquele que você faz quando você faz sua prova da habilitação, né? Dos risquinhos, tudo. Teve umas outras atividades que exigiam, tipo, atenção no papel, que a gente tinha que... A psicóloga dava um tempo e você tinha que fazer umas junções, você tinha que olhar numa folha e na outra fazer conexões, se você se lembrava de figuras. Eu não vou lembrar de tudo o que tinha. Foi, tipo, uma manhã inteira desses tipos de exames. E teve a entrevista, mas a entrevista foi assim, todo mundo junto. Então, chamava o primeiro e aí chamava assim, né? Na sala, meio sentado, ela fazia perguntas, perguntava seus defeitos, as suas qualidades, o que você faz. Você é casado, você é solteiro. Ah, não tem namorado. O que o seu namorado faz? Então, assim, era bastante pergunta, teve bastante atividade, gente. É que eu não me recordo. Mas a psicóloga deixou a gente super à vontade. E também não conheço, assim, não tenho... Ninguém nunca me falou de alguém que não tenha passado no psicotécnico da polícia civil. Eu conheço muita gente que reprovou no da polícia militar, né? Que ele é bem puxado. O da civil eu desconheço ainda. Se alguém conhecer, olha, meu amigo foi reprovado no exame psicotécnico da polícia. Até fala aqui pra mim, né? Da polícia civil, porque eu nunca ouvi falar. E aí, que eu vou mostrar pra vocês, né? Depois que teve esse psicotécnico, olha, foi em março. Dia 14 de março saiu essa classificação final do psicotécnico. Então, aí, já deu quase um ano, né? Ia dar pra um ano da prova. E aí, eu vou mostrar pra vocês que quando foi, que já tinha dado mais de um ano, teve o comunicado pra gente fazer os exames médicos pra apresentar antes da posse. No site da VUNESP, ele só vai estar disponível até a parte dessa documentação que eu tinha que levar pra minha posse. A data da posse, nomeação, aí é só no Diário Oficial de São Paulo que tem a data da minha nomeação, tudo que aqui, essa fase de levar os exames médicos, foi em julho de 2019. Só que a minha posse foi acontecer só em novembro, e ela não vai estar aqui na VUNESP. Então, aqui eu abri pra vocês, pra vocês terem uma noção do que é exigido de documento, né, dessa última fase aqui, que a VUNESP é responsável, e exames médicos, né? Aqui tem os documentos básicos, RG, CPF, PIS, PASEP, comprovante de residência, carteira de trabalho, né, referente ao primeiro emprego, cópia do último imposto de renda. Como eu não tinha declaração do imposto de renda, você faz uma declaração de isenção de imposto de renda, isso na internet você tira mesmo, né, ó, isenção do imposto de renda, declaração de bens e valores. Se eu não me engano, nessa declaração, como eu não tinha bens e valores, eu não lembro agora, gente, se eu fiz alguma coisa de próprio punho, alegando que eu não tinha bens e valores, a minha memória, ela não me ajuda muito nessa parte. Mas é tudo coisa tranquila, se você entrar no WhatsApp, todo mundo sabe onde você consegue tudo. Comprovante de formação escolar, né, no caso nível médio. Aqui eu só quero mostrar antecedentes criminais também, eu tirei na delegacia aqui da minha cidade, é coisas tranquilas, só pra quem, assim, não... O RG eu tive que tirar novo, o RG era antigo, se eu não me engano, aqui falo, se o RG, ele tem que ser de 2015 pra frente, o meu RG era antigo, e eu fiz outro, eu fiz outro RG. E aí, o que eu vou mostrar pra vocês, os exames médicos, né? Alguns exames, eles têm validade de seis meses e outros de doze meses. Então, o que seria? Se eu tenho, se eu tivesse que apresentar esses exames, dia primeiro de agosto, eu poderia ter exames que aceita com até seis meses pra trás a data do primeiro de agosto. Alguns até um ano pra trás desse primeiro de agosto. Então, assim, fazer os exames antes de sair essa convocação, não fiz. Quando saiu isso aqui, eu fui atrás de tudo. Eu não ia fazer antes, gastar dinheiro, porque, assim, alguns eu fiz particular, que eu não consegui pelo SUS, e o que eu consegui fazer pelo SUS, eu fiz. Então, por exemplo, eu sou mulher, tinha que fazer exame ginecológico, eu fiz pelo SUS, é a radiografia de tórax e em PA, e eu não tinha pelo SUS, eu tive que pagar. Só que, meu, radiografia, você faz particular, você pega no outro dia, né? Tem mais alguma coisa aqui que eu paguei. Ah, é a panorâmica, né, do dente, que essa aqui, é a que tem menos tempo de validade, que é 90 dias. Eu também fiz, aqui em Presidente Prudente, aqui perto, fiz particular, se eu não me engano, ela foi a mais cara, foi mais cara que o raio-x, que eu paguei na época 120 reais, mas também eu fiquei lá e peguei no mesmo dia. O que eu fiz pelo SUS foi esses exames de sangue, né, eu consegui, passei pelo posto de saúde, fiz um encaminhamento, e fiz tudo pelo posto de saúde. O eletrocardiograma, eu também fiz pelo plano de saúde, pelo SUS, desculpa, também fiz no posto de saúde. O que aconteceu comigo aqui, nos exames de sangue, eu fiz o exame de sangue no posto de saúde, e eu falei pro médico que, que eu tinha um concurso, que eu ia apresentar isso pra polícia, tudo. E ele falou, tava tudo ok, tudo certo, me deu os documentos, né, os exames, e fui pra São Paulo. Quando eu fui lá, quando você chega lá em São Paulo, no dia dos exames médicos, também foi com a galera da van, né, daquela van que eu tinha feito psicotécnico. Quando eu cheguei lá, o primeiro chamou os dentistas, são dentistas da, são policiais, né, dentistas, eu apresentei a panorâmica, ficou retido lá, eles avaliaram a minha arcada, tudo tranquilo, e depois eu fui fazer o exame médico, eu fiz o exame de vista lá, aquele exame convencional, de tampar, tudo, e esse mesmo médico olhou meus exames. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você é vegetariana? Eu falei, não, por quê? Ele falou, é porque você tá com uma anemia aqui, você não viu isso aqui? Eu falei, né, e você pensa, eu falei, ah, doutor, mas o médico lá da minha cidade falou que tava tudo certo, dos meus exames, ele falou, não, não dá tudo certo, você tá com uma anemia boa aqui, hein, onde você mora? Aí eu falei, né, nome da minha cidade, ele falou assim, é longe daqui? Eu falei, olha, dá uns 500 quilômetros, aí ele pensou, ele falou, olha, pra você consertar esse exame aqui, eu precisaria mandar você pra sua casa e no mínimo 30, 40 dias pra você refazer esse exame pra melhorar essa anemia que você tem. Só que, como você mora muito longe, você vai, né, eu vou aprovar aqui você e você vai cuidar dessa anemia quando você chegar na sua casa. Gente, hoje ele leia, né, que eu falei, só faltava eu perder tudo por causa de uma anemia e eu não sabia que eu tinha. E aí, passei, né, vim pra casa, fiz o tratamento da anemia, até hoje eu sofro um pouquinho com ela porque eu não sabia que eu tinha, mas é tudo alimentação, né, óbvio. E aí, deu certo. Então, assim, dá uma averiguada. Eu não quis abrir os exames, também não sabia ler, mas às vezes você abre, você consulta ali no Dr. Google, você vê se tá tudo em ordem. Se não tiver, já faz alguma coisa ali, já melhora a alimentação, já toma uma suplementação, pra você não ter susto, né. Eu assustei quando eu cheguei porque eu fiquei com medo do médico me reprovar ou me deixar pro fim da fila, ou, né, não sei, adiar aí a minha posse, mas aí deu certo. Foi basicamente isso. Então, eu não gastei muito dinheiro com os exames, eu gastei só com a panorâmica e com o raio-x e não fui fazer os exames antes. Eu deixei pra quando, quando isso aqui saiu, eu fui atrás dos meus exames e eu podia ter esperado pra fazer o raio-x pelo sul, só que ele ia demorar um pouco mais aqui na minha cidade, porque, se eu não me engano, o raio-x da minha cidade tava quebrado e aí eu ia ter que fazer um encaminhamento pra presidente prudente, entrar numa fila lá, eu falei, eu não vou arriscar, né, então já fiz particular e não foi tão caro assim, acho que a panorâmica foi mais cara. E a panorâmica, o raio-x, você deixa tudo lá, você não, nem um exame você traz de volta, todos os seus exames ficam lá. Bom, pessoal, o vídeo é isso aí, espero que tenha ficado claro pra vocês, que vocês consigam ter visualizado aí mais ou menos como que foi cada etapa, é diferente de escrever um investigador, porque não tem a fase dissertativa e a fase oral, ele acaba sendo mais rápido, né, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e qualquer dúvida pode mandar aqui pra mim nos comentários ou lá no meu Instagram, tá bom? Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.